Mas eu queria falar um pouquinho, queridos, com os irmãos sobre missões, tá bom? Eu quero falar um pouquinho desse propósito de missões, aquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família E eu queria que você abrisse lá em Isaías, capítulo 55, do versículo 8 e 9 Se você estiver com Bíblia, você pode abrir, se não, você pode acompanhar aqui no telão, amém? Isaías 55, do 8 ao 9 Diz o seguinte Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Amém? Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler Deus, nós acreditamos que a tua palavra é viva e eficaz E que o Senhor, oh Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai estar falando nossos corações De uma forma sobrenatural em nome de Jesus Queridos, dentro desse contexto aqui, eu estava meditando nesse versículo, quando a gente se fala de missões Falando nesse versículo aqui, sobre o meu pensamento e o pensamento de Deus E talvez é muito a tolice nossa Quando nós queremos colocar Deus ao nosso molde, amém? Você imagina, você tem seu desejo, você tem sua vontade, você coloca Deus ao seu molde E não você se colocar ao molde do Senhor Ao molde dele, tá certo? Então, se você coloca Deus no molde Ou seja, você coloca Deus Para atender você, você está sempre dizendo Deus, eu sei escolher melhor do que o Senhor, amém? Você concorda comigo? Então, seria muito a tolice nossa De nós fazermos isso com o Senhor E o Senhor está dizendo aqui Ei, meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos, os meus caminhos Porque assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos Então, quando eu olho para esse texto, querido Eu lembro, eu nem falei isso de manhã Mas eu lembro quando a gente é jovem solteiro, né? Porque eu sou um jovem casado, mas eu sou jovem Quando a gente é um jovem solteiro, a gente coloca uma luneta E a gente sai procurando, assim, a varua, o varão A gente sai procurando, por quê? Porque a gente quer fazer, quer colocar Deus Não numa parede, mas a gente quer que Deus escolha a pessoa Exatamente do jeito que a gente quer Só que o Senhor está dizendo aqui Que o meu pensamento, o seu pensamento não é o pensamento deles, amém? Mas a nossa mente, querida, é limitada Mas talvez nós façamos uma lista enorme A gente faz uma lista enorme Mas o Senhor vem e fala essas coisas para a gente Mas independente qual longe ou grande o nosso raciocínio seja Uma coisa certa Nunca vamos pensar como Deus Nunca vamos pensar Nós nunca vamos chegar a esse nível Amém? Nunca vamos chegar E eu quero colocar como tema Não sei se os irmãos colocaram aí Mas aos propósitos Vivendo o propósito divino Vivendo o propósito divino Eu quero falar bem sobre esse propósito E... E para viver o propósito divino Que nós precisamos fazer uma diferença De propósito e plano Escute bem Nós precisamos fazer uma diferença O que é propósito e plano Por que, pastor? Porque o propósito vem antes dos planos Amém? O propósito vem antes dos planos O propósito é muito, mas muito mais importante que os planos Pastor Sila Malafalha, ele fala o seguinte Planos podem ser mudados O propósito é a razão da sua existência Essa frase é muito forte Porque os planos podem ser mudados Talvez você tenha muitos planos Assim como eu Talvez você tenha planos de fazer uma faculdade Você tenha planos de estudar E você pode Talvez Você Assim como eu Eu venho de uma família muito humilde Eu venho de uma família muito humilde E eu desde pequeno Do meu sete, oito anos de idade Eu sempre dizia Que eu ia ser um empresário E eu sou empresário E eu não tenho nada contra empresário não Eu amo Amo quem trabalha no ramo Eu amo mesmo Sou apaixonado Pela essa área de empreendedorismo Eu sou apaixonado mesmo E era o meu sonho Meu sonho ser empresário Eu lembro quando eu era pequeno Eu fazia meus carrinhos E eu dizia Senhor, eu vou ter uma frota de táxi Com essa fé de vocês Eu não tenho mesmo não Eu dizia pro senhor Senhor, um dia eu vou ter uma frota de ônibus Eu falava pro senhor Eu fazia meus carrinhos e dizia Eu não tinha condição de comprar carrinho Eu que fazia Pegava meu carrinho de lata Alguém fez carrinho de lata Aí, além de mim Aí Olha aí Sardinha Aquela sardinha que você abria Você fazia Então Deixa eu te falar Eu sonhava E eu venho de uma família muito humilde, queridos Assim Que de manhã Pra lá, pra nossa região Não se tinha padaria Como se tem hoje E eu saia vendendo pão de porta em porta Batia toda manhã Padeiro, padeiro Então eu vendia pão Mas eu não comia o pão Porque eu não tinha condição de comprar pão Então eu tomava O meu café da manhã Era, aqui chamam chá Capim e limão Lá a gente chama capim santo Mas o capim e limão Com farinha Toda manhã A cerca de casa A cerca de casa Era só Capim e limão Que a minha mãe plantava Que era toda manhã Toda manhã Querida, a gente tomava Chá de capim e limão Com farinha Aleluia Deixa eu te falar uma coisa E é impressionante Que o que eu comi Na minha infância É o que eu amo hoje Ah, um chá de capim e limão Com farinha É bom demais Eu não tô mais Eu não fico comendo mais farinha Porque o meu estômago Não aceita assim O resto das coisas Mas deixa eu te falar uma coisa Eu tinha sonhos Eu tinha planos Eu tinha planos Mas planos podem ser mudados Só tenho um carro Não consegui uma frota Mas deixa eu te falar uma coisa Olha só Quando Perdão Se os planos podem ser mudados O propósito é o objetivo A ser alcançado Amém? O seu propósito O meu propósito É o objetivo A ser alcançado É isso que eu quero Trabalhar com vocês Efésios capítulo 1 Versículo 12 Diz o seguinte Afim de sermos Para louvor da sua glória Nós O que de antemão Esperamos em Cristo Jesus Então querido Esse é o nosso propósito É o que? É sermos louvor Para a glória do Senhor Esse é o teu propósito eterno Esse é o meu propósito eterno É de sermos louvor É de servirmos louvor ao Senhor Amém? E se nós entendermos isso Queridos Eu lembro Quando Eu estava lendo a Bíblia Lá em Gênesis Quando o Senhor falou Vamos fazer a imagem Vamos fazer o homem A nossa imagem E semelhança Sabe O seu propósito querido Não pode ser cumprido longe do Senhor Porque você é semelhança dele Tudo que nós precisamos fazer Precisamos fazer Na companhia do Senhor Amém? Amém? É o propósito que nos move Esse é o propósito É o propósito para que você foi criado É isso que te move Baseado nisso Eu quero afirmar uma coisa Você é a expressão máxima da criação Vou repetir Você é a expressão máxima da criação Bata no teu peito e diga Eu sou a expressão máxima da criação Amém? Por que eu te falo isso? Porque quando você tem planos Lembre-se que os planos podem ser mudados Os planos podem ser mudados Talvez você quando estava com Com 18, 19 anos Você disse Rapaz, eu vou entrar para a faculdade E quando Depois que eu terminar da faculdade Eu vou casar E depois de 3 De 3 anos Eu vou ter um filho Aí quando foi no meio da faculdade Tu pegou, casou Deu um ano, já tem filho Planos mudam Planos mudam Mas o propósito não Eu lembro quando eu converti Queridos Eu entendi esse versículo De uma forma muito forte E eu Novo convertido Chamava o nome Mentia por aqui Contava uma mentira por ali E eu lutando Lutando Senhor me ajuda Senhor me ajuda Eu não quero fazer isso E aí eu montei uma estratégia Na minha cabeça Comprei um monte de camisa evangélica Comprei Comprei, mas comprei muita mesmo Para onde eu ia Eu ia com uma camisa evangélica Era para dizer que eu era crente Que era para mim não chamar nome Que era para mim Tratar os outros bem E para mim Glorificar o nome do Senhor Eu não sei qual é a tua estratégia Mas eu faço isso Teve um irmão que chegou comigo E disse Pastor Assim que nós chegamos aqui Eu mandei fazer um monte de adesivo E saí dando para os irmãos Que era para fazer propaganda A nossa igreja Rapaz Eu saí dando adesivo para os irmãos Eu mesmo Com o pastor A gente tirou do nosso bolso Que a igreja estava começando Não tinha muita Nossa área financeira Era difícil O negócio A gente juntava Queridos Não estou brincando não A gente juntava literalmente Na casa do nosso pastor E vamos almoçar Hoje vamos O que é? É bife do olhão Você sabe o que é bife do olhão? Pois é Então Deixa eu te falar Aí nós A gente deu adesivo para vários irmãos E teve um irmão particular Que chegou comigo E disse Pastor Pastor Eu não era pastor ainda Ele disse Irmão Impressionante Depois que eu coloquei adesivo nesse carro Eu não consigo mais fazer Zig-zag no meio da rua E eu não consigo mais Andar na contramanho Eu não consigo mais Ele falou isso para mim Eu fiquei É mesmo Irmão Eu lembro disso Alguns anos atrás Que eu fiz do mesmo jeito Ele disse que ele não conseguia Pecar assim direito Ele disse Quando ele começava Ele não conseguia mais nem passar No sinal vermelho Eu vou botar uns adesivos ali na frente Eu vou colocar uns adesivos ali na frente Viu? Deixa eu te falar uma coisa Tem o nosso estacionamento Aqui do lado Graças a Deus Foi inaugurado Aleluia Amém? E nós decidimos Colocar umas placas De Para De sinalização Para pessoas especiais ali Viu? Se você Para prioridade Se você não está grávida Se você não é idoso Se você não é deficiente Não tem por que você estacionar seu carro ali Amém? Não tem Por favor Nos ajude Amém? Olha a raposinha Né, pastora Rami? Olha a raposinha Então deixa eu voltar para cá Que é uma outra pregação Isso daí Deixa eu te falar uma coisa Amém? Tem coisas, queridos Que nós Como ser humano Nós queremos desistir E faz parte Quantas vezes eu quis desistir de alguma coisa? Quantas vezes? E talvez você Já que desisti da sua célula Você que lidera a célula Gente que lidera a célula Eu já senti vontade de desistir Eu já senti vontade de entregar a célula Tinha irmão Que não me dava muito trabalho Tinha dia que eu chegava na célula Teve célula que eu liderava Eu chegava na célula Não tinha ninguém Os irmãos não iam E quando eu ia embora da célula Eles iam para lá Para ficar conversando Com o Com o Com o anfitrião E falavam mal de mim Eu digo Ah, pô, vou entregar isso aí Mas isso era lá no Pará Que não acontece as coisas não Não acontece não Isso era lá no Pará Mas deixa eu te falar Quantas vezes a gente quer desistir? Quantas vezes nós queremos desistir Do nosso casamento? Quantas vezes você quer desistir do seu filho? Ei Lembre-se Você Você É a expressão máxima da criação Amém? E você não vai desistir Amém? Você não vai desistir Não vai desistir Tem vezes, querido Que eu preciso lembrar Daquilo que o Senhor me falou lá atrás Tem vezes que eu preciso lembrar E esses dias o Senhor Tem me trazido palavras poderosas Esses dias o Senhor Tem me trazido palavras, querido Que Ele me falou lá No começo da conversão Estou brincando Querido Eu lembro das profecias Que o Senhor falava a meu respeito Eu lembro De pessoas Que Deus Eu usava Para falar para mim Sabe Teve situações, querido Esses dias Que o Senhor Me trouxe Com muita clareza Sobre de coisa Lá da minha conversão Há vinte e poucos anos atrás E deixa eu te falar uma coisa Tem várias situações Que nós sempre falamos E uma Sobre propósito E tem uma que a gente sempre fala Que o Senhor Não une Pessoas Deus une Propósito Deus une propósito Se você casou Eu vou te falar uma coisa Se você está buscando casar Não pense que Deus vai simplesmente unir pessoas Deus vai unir Propósito Pastor Se somos criados Para o louvor Da glória do Senhor Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? O Senhor tem falado isso Então é sobre isso que eu quero falar com você Isso aqui foi introdução E agora eu vou Partir para o ponto da palavra Tá bom? Primeiro Nós precisamos reconhecer O Senhor e o do Senhor Sobre a minha E sobre a tua vida Amém? Esse é o maior propósito Querido Se você está aqui E você ainda não entregou a vida Para o Senhor Viu? Quero te falar uma coisa Entrega a tua vida para o Senhor Entrega os teus caminhos para Ele Que eu tenho certeza Que Ele vai dar direção Ao propósito do Senhor Na tua vida Eu tenho certeza absoluta disso Eu tenho convicção Disso que eu estou te falando Tenho convicção Deixa eu te falar uma coisa Nós precisamos entregar Nossa vida para o Senhor Nós precisamos fazer isso Amém? Segundo Primeiro É reconhecer o seu Senhor E o entregar a vida para Ele Colossenses capítulo 1 Versículo 18 A sua parte A Fala que Ele é o cabeça Amém? Então nós precisamos Entregar a nossa vida para o Senhor Segundo Nós precisamos viver Uma vida de santidade A Bíblia diz que Sem santidade Ninguém verá o Senhor Você entregando a sua vida para Ele Você precisa andar em santidade Querido E essa é uma das maiores lutas minha É andar em santidade com o Senhor Sabe? Ser puro Guardar meus olhos Guardar meu ouvido Guardar meus pensamentos Nós precisamos andar em santidade E sem santidade, querido Eu vou te falar uma coisa Você imagina Tem várias situações Eu conheço uma pessoa Que ela estava falando para mim Que ela estava em pecado Em uma certa área E ela estava na igreja E do nada Uma pessoa Ficou possesso de demônio A primeira coisa que ela fez Foi correr banheiro Ela falando para mim Ela disse Foi eu correr banheiro Porque eu estava em pecado E eu fui para lá Pedir perdão para o Senhor Que eu não queria Que o demônio Me expulsei Não ser envergonhado Aí eu falei Meu amado Olha só Olha só a cabeça da pessoa Então ande em santidade Sem santidade Você não vai ver o Senhor Isso é a palavra dele Que fala isso Amém? Então primeiro Entregue a sua vida Para o Senhor Sabe? Reconheça o senhorio De Deus Segundo Ande em santidade Amém? E quando nós Entendemos o propósito divino O terceiro É nós Compartilhamos A sua palavra Nós compartilhamos A sua palavra E hoje Por ser um culto missionário É sobre isso Que eu quero falar Com você A maior parte Da nossa pregação Por que pastor? Talvez você não saiba Mas essa igreja aqui Olha Olha aí Quantas pessoas bonitas Tem nessa igreja Olha Olha para trás E você que está aqui A igreja está lotada Para a glória do Senhor Essa igreja Nós começamos Ela Começamos ela Sabe com quantas pessoas? Com 22 pessoas Há 11 anos atrás Nós começamos ela Com 22 pessoas E nós começamos A falar do amor do Senhor Nós começamos A pregar Nós começamos A sair Para evangelizar E nós começamos A falar Nós fizemos Compartilhar A palavra do Senhor E você lembra Quando planos Planos mudam Mas o propósito Não O propósito permanece Quando isso aqui Aconteceu na minha vida Em 1956 O pastor Melvin Ele veio para o Brasil É com sua família O pastor Lucas O pastor Lucas foi para os Estados Unidos Fazer faculdade Quando o pastor Lucas voltou Filho do pastor Melvin Ele foi para Santarém Em 1976 Para começar A nossa igreja lá A igreja Pastores Na época Era missão paz Paz Se você não sabe Paz Não tem nada a ver Com paz e amor Paz é projeto Amazônia A igreja começou Com o chamado Pastor Lucas para a Amazônia E o pastor Lucas Chegou em Santarém No Pará Ele com três filhos E mais quatro jovens Mais quatro jovens E desses quatro jovens Dois desistiram Ficou só dois com ele E passou mais um dia Um outro desistiu Ficou só um com ele Então essa igreja Começou dessa forma E começaram a pregar A palavra do Senhor em Santarém Começaram a evangelizar Começaram a evangelizar em Santarém E Santarém começou a crescer E Deus começou a dar graça E hoje a partir de Santarém Tem em média 50 mil pessoas Para a glória do Senhor Para a glória do Senhor 50 mil pessoas São 70 Se eu não me engano São 70 cultos Aos domingos Para poder comportar Tudo isso de pessoas Só na central São cinco cultos Em média Em média Três mil pessoas Por culto É impressionante Fora Fora a catedral Então queridos Por que eu estou compartilhando Isso com você? Porque no dia 15 de março De 2001 Às 20 horas e 30 minutos Esse jovem rapaz Aqui que ele vos fala Entregou a vida para o Senhor Uma quinta-feira Eu nunca me esqueço desse dia Esse dia marcou a minha vida Porque até aqui Eu tinha esses planos Esses planos de empreender Eu sonhava em empreender E eu volto e falo Não tem nada errado em empreender Porque eu amo Quem me conhece Sabe que eu sou apaixonado por empreender E alguns irmãos Vêm conversar comigo E eu taco mais fogo ainda Para ele abrir mais empresa Para ele crescer Eu sou desse Que eu gosto mesmo Dessa área de empreendedorismo Mas até aqui queridos Eu tinha esses sonhos De me tornar um grande empresário Por que? Porque eu venho de uma família Muito humilde E eu queria tirar Minha família daquela situação Eu sonhava com aquilo Um dia eu dizia Senhor, eu vou poder comer pão Em nome de Jesus Eu não conhecia Jesus Mas eu queria querido Talvez você venha Uma situação que eu Talvez uma situação pior Eu nunca passei fome Graças a Deus Graças ao Senhor Mas eu te falo Que Deus Pela graça dele Foi 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 Nos dando condição As coisas foram melhorando Mas eu sonhava em tirar Minha mãe daquela situação Minha família daquela situação Esse era o meu plano Mas esse não era o meu propósito Porque o meu propósito Era glorificar o nome do Senhor O meu propósito Era glorificar o nome do Senhor E queridos Eu comecei Me converti em 2001 Isso faz 23 anos atrás E comecei a me envolver Na igreja local Comecei a me envolver Comecei a me envolver E Deus foi me dando graça Para que eu Pudesse estar envolvido Na área de missões E eu comecei a sair Eu ia para o interior Tinha dia que eu Começava O sábado Eu terminava de trabalhar No sábado Meio dia E eu começava o sábado Numa comunidade E ia terminar o domingo Em outra comunidade E assim eu saia Lá evangelizando Graças a Deus Eu podia conhecer Muitos lugares lá Tive o privilégio De ir em várias cidades lá Onde o pastor Elcio e a pastora Rami são supervisores lá E eu tive o privilégio De andar por todos os lugares lá E eu tive Algumas experiências Muito tremenda Muito tremenda De evangelismo De fazer missões Por quê? Porque eu entendi Que esse era o meu propósito Lembra Se eu precisava Entregar a minha vida Para o Senhor Eu precisava Andar em santidade E eu precisava Falar da palavra do Senhor Talvez lá no seu emprego Você tenha dificuldade De falar da palavra do Senhor Mas esse é o teu propósito Principal Amém? Louvar o Senhor Louvar o Senhor Talvez Lá na Onde você estuda Lá na tua casa Você tem dificuldade Mas aqui queridos O Senhor O Senhor começou A implantar um propósito Maior dentro de mim E foi quando Eu descobri uma frase Forte demais Que diz o seguinte Pior que morrer É viver Uma vida inteira Sem propósito Eu vou repetir Pior que morrer É viver Uma vida inteira Sem propósito Eu não sei se você Pensa em morrer Não Eu não penso não Eu não penso em Pensa Ah, como é que eu vou morrer Pastor Não Não penso nisso não Morrer é lucro Eu estou aqui Para fazer a obra do Senhor Eu estou aqui Para sair Eu não penso na morte não Eu estava falando Para o pastor O Rami Esse dia Que Eu conheço o Senhor Que ele Ele nem se falava em morte Ele deitou Para dormir Quando acordou Eu estava morto Eu estou brincando Ele dormiu Ele dormiu Querido E quando a gente percebeu Ele tinha morrido Tem pessoas que Ah, pastor Eu tenho pavor de morrer Pastor Eu quero morrer Pastor De um acidente Porque Quando pisca no olho Pronto eu morri Tem pessoa que tem pavor Em falar Queridos Eu não tenho problema Nenhum com a morte não Olha aí Então o pior que morrer É viver uma vida Sem propósito Querido Você precisa entender O que você vai fazer aqui Você precisa entender Qual é o propósito Senhor para você Você precisa buscar isso E nessas experiências Que eu tive Lá no Pará Eu quero trazer Duas experiências aqui Para você Muito legal Muito legal No qual o Senhor Me proporcionou Andei por vários lugares Lá Muitos lugares mesmo Mas eu queria te mostrar Aqui umas fotos Coloca a primeira foto lá Por favor Fazer propaganda aqui Viu Esse lugar bonito aí É Monte Alegre no Pará A terra aqui Os seus pastores vieram Tá bom É um lugar muito lindo Isso aí Isso aí se chama Parque Estadual De Monte Alegre Lugar lindo Esse lugar Todo ano Vai vários cantores famosos Vários atores Atrizes É tremendo É tremendo o que Deus Tem feito Nessa cidade aí Com relação ao turismo Lugar lindo Lugar lindo Isso daqui Deixa eu mostrar para vocês Isso daqui Isso é uma pedra De quase 30 metros Esculpido pela natureza Isso aqui não é o homem Bem aqui embaixo É uma pessoa Bem aqui Eu e o pastor El Da cidade Nós fizemos uma trilha A gente chamou Trilha Profética Nós fomos andando Da cidade Para ir pertinho Da cidade Pertinho da cidade Então queridos Tem todo esse lugar Isso é muito conhecido Depois você pode pesquisar Monte Alegre Parque Estadual De Monte Alegre Então isso daí Querido Todo é um arquipélago Muito lindo Isso daí É tremendo mesmo Querido Eu já fui várias vezes aí E cada vez que eu vou Eu fico Meu Deus Eu moro em uma cidade Que tem um lugar lindo Queridos Aqui Isso aqui Se chama Pedra do Pilão Pedra do Pilão Aqui A Pedra da Tartaruga É um lugar muito bonito também Bem aqui ao fundo É o Rio Amazonas Então você vê Quando você sobe Isso é um monte Isso é um lugar A gente chama de Serra do Ererê Então é um lugar muito grande Muito grande Muito lindo Então eu estou fazendo Propaganda Viu Para você Duas vezes por ano Por ano A gente vai em Monte Alegre Os pastores É julho E dezembro Você pode procurar Sua pastora Viu Pastora Eu quero ir lá Quero conhecer esse lugar Irmã Bruna Já fui lá Teve outras pessoas Que já foram lá O Anselme Anilma Então queridos É um lugar lindo Lindo demais Agora deixa eu te falar uma coisa Isso aí é uma serra Certo? Então isso aí é uma serra No pé da serra Para subir Para esses lugares Tão bonito Tem uma comunidade Tem uma comunidade Chamada Chamada Lages Tem uma comunidade Chamada Lages E nessa comunidade Querida Uma comunidade Que Antes Ela era uma comunidade Que ela era O pessoal Vivia de agricultura E tal E quando foi criado o parque Foi proibido A agricultura Por causa do parque E tal E Aquele povo Que morava ali Que habita ali Passou a passar Muita necessidade Queridos Eu lembro De várias situações De ir para aquele lugar Com a pastora Mila Se você não sabe Eu já fui ministro de louvor lá Meu Deus do céu Cantei lá Sabe quem fez louvor lá também? A IDN Mas deixa eu te falar uma coisa Nesse lugar Você pode colocar a próxima foto lá Queridos Olha aí Pastora Neiva Aqui de azul Aqui é o Vito Filho da pastora Neiva Queridos Aqui Eu com a minha esposa Aqui Eu tinha cabelo Aqui Aqui Nós não tínhamos Nada ainda Eu só olhava Para ela Deixa eu mostrar Bem aqui Bem aqui Essa moça Bem aqui É a irmã IDN Bem aqui O pastor Joel Você não estava nessa viagem Não é pastor Joel Deixa eu te falar uma coisa Está a irmã Vanessa Vanessa bem aqui Aqui a irmã Vanessa Bem aqui Mas você percebe Querido Olha Bancos Olha de madeira Uma igreja muito simples Você olha na roupa das pessoas Pessoas muito simples Querido Por que? Por que eu estou Quero te contar isso aqui? Por que eu Eu me emociono Quando eu vou falar disso Porque quando nós Entrávamos nos carros No carro da igreja É bem aqui Você pode ver Bem aqui Tem uma caminhonete Bem aqui Tem uma caminhonete Uma caminhonete Traçada 4x4 Que o Senhor Nos deu lá no Pará Para a gente fazer missões Porque para lá O negócio é pesado Deixa eu te falar uma coisa Toda vez que eu falo de ela Eu me emociono Porque está aqui a pastora Neiva Pastor Joel Pastor Rami A Ediane A minha esposa Toda vez que nós Chegávamos naquela comunidade Que o pessoal Viu o carro Ele saiu correndo Atrás de nós Porque ele sabia Que naqueles dias Eu ia comer alguma coisa Ele sabia Que a gente Não entrava lá Sem levar alguma coisa Para eles comer Queridos Meu Deus do céu Meu Deus Um lugar de tanta riqueza Um lugar onde passa Tanto turista Onde passa Pessoas tão importantes Mas Que deixavam os carros Lá na frente Ali Ou lá no parque Na hora de subir A fome Embaixo Querido E a nossa igreja Começou a crescer Começou a crescer Bem aqui Cadê? Ah está o nome aqui Passa aqui Pulseira 03 Bem aqui queridos Esse irmão aqui Eu me emociono Irmão João O irmão João Eu sentei várias vezes Aqui Isso aqui é no quintal dele Sentei várias vezes Para bater papo Com o irmão João O irmão João Dizia Pastor Eu só sei plantar Pastor Eu só sei roçar Pastor Eu não sei Fazer artesanato Porque depois que passou O parque Existia Tinha que ele Participar disso daí E ele chorava Um senhor De quase 90 anos Sabe Mas ele dizia Mas o senhor O senhor Não tem esquecido De nós Queridos E todos O sábado Nós estávamos ali E olha só Pessoas muito simples Queridos Mas Sabe sedenta Do senhor Pessoas Querendo o mar Do senhor E pessoas Que precisavam De nós Tinha vezes Queridos Que nós Levávamos A gente saia Catando roupa Quem tem roupa Quem tem roupa Para a gente levar Para lá Para doar Para essas pessoas Tinha vezes Que nós chegávamos Lá fazíamos doações Querido Antes do meio dia Quando era De tarde Ele já estava Vestido com a roupa Que a gente tinha dado Para eles Pela necessidade Tem uma experiência Que depois que eu fui saber Que tiraram foto Você pode colocar A próxima foto Lá Esse daí É o Vito Não rio do Vito Não Eu pedi permissão Para ele Para mim Passar essa foto Eu pedi permissão Para ele Porque o Vito Querido Filho do pastor Joel Da pastora Neiva Ele 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 chegou Com a mãe dele Estava eu e a mãe dele A gente estava junto Assim Ele pegou Perguntou Mãe Por que Que essas crianças Estão ando descalço Aqui Mãe Por que Mãe Eu não estou entendendo Por que essas crianças Estão ando descalço E a mãe dele Pegou Falou para ele Meu filho Eles não tem Meu filho Eles não tem Eles não estão descalço Porque eles não tem E ele olhou para ela E disse Mãe Eu posso dar Minha sandália Para eles E o Vito Querido Naquela noite Naquela tarde Lá Ele pegou Ele tirou a sandália dele Ele pegou Ficou com medo Da criança não aceitar Ele ficou constrangido E se ela não aceitar E eu peguei E falei para ele Não filho Eu vou lá com você E eu peguei Fui com o Vito Querido E o Vito Entregou a sandália Para essa criança E o Vito Vem descalço Ficou oculto Descalço Mas sabe Esse é o nosso propósito Maior Querido Esse é o nosso propósito Maior Causas mudam Mas o propósito Permanece O propósito Permanece Sabe Isso me marcou Muito Marcou muito Porque eu fui uma criança Eu não sei qual a idade Do Vito Mas pelo tamanho dele Ele tinha uns Seis, sete anos Isso daí Sabe Causas mudam Propósito muda E eu nunca me esqueci Dessa comunidade O irmão João Querido Me marcou tanto Me marcou tanto Porque o Senhor O Senhor Alcançou aquela comunidade E o Senhor Está alcançando Várias comunidades Através de mim Através desse pastor Através dessa equipe Através dessa igreja Isso é missões Queridos Isso é missões Esse é o nosso Propósito maior Um lugar tão bonito Mas aos pés Um lugar Onde muita gente Passa nessa cidade Uma outra experiência Que eu tive Eu tive o privilégio Também de andar Em várias cidades lá E eu Tive o privilégio De passar uma semana Numa cidade Chamada O Alenquer E Alenquer Eu A gente foi Para uma comunidade Evangelizar lá Nós passamos uma semana Evangelizando Camuflado Pastor, o que é evangelizar Camuflado? Camuflado Nós chegamos Numa comunidade Uma comunidade Muito tradicional Muito religiosa Onde não tinha Nenhum convertido Para o Senhor Jesus Só tinha uma igreja Só tinha uma igreja lá Que toda a comunidade Implanta logo Uma igreja lá Não vou citar O nome da igreja E eles fizeram Uma praçazinha lá E plantaram Essa igreja lá E eu passei Uma semana lá Começando na segunda-feira E viajamos no sábado Quando nós chegamos lá Eu fui lá Com o presidente da comunidade Conversar com ele Que nós estávamos lá Na comunidade Nós alugamos uma casa Para a gente ficar Nós estávamos na comunidade Para servir a comunidade Aí ele falou Vocês são crentes, né? Eu disse Somos crentes Somos Mas nós estamos aqui Para abençoar a comunidade Queridos Eu tenho a minha mão Muito fina Porque eu trabalho Com computador Essas coisas Então eu não tenho Hábito de De estar pegando pesado Mas lá Eu tive que capinar quintal Só para me fazer amizade Com aquele senhor Daquela casa Eu tive que Criar horta Nas casas do pessoal Só para me fazer amizade Eu tive que Eu amo pescar Eu tive que sair Para pescar Mais ainda Porque eu precisava Fazer amizade Com aquelas pessoas Porque eu precisava Ganhar aquelas pessoas Para Jesus Queridos E tinha vários homens Nós éramos nove pessoas Oito, nove pessoas E queridos E nós saíamos Para evangelizar Não Nós saímos Para fazer amigos Nós saímos Para fazer amigos E quando foi Na sexta-feira De manhã No nosso devocional Nós choramos tanto Porque nós já Tínhamos passado Só faltava um dia E nós não tínhamos Ganho uma alma lá E nós choramos Triste Mas nós saímos Nós vamos evangelizar Nós vamos continuar Nós vamos continuar E quando nós Nos reunimos Nós fazíamos Três, quatro equipes Para sair E uma Quando nós voltamos Meio dia Uma das equipes Veio se convidada Com muita alegria Que uma pessoa Tinha aceitado Jesus Uma pessoa Tinha entregado A vida para Jesus E nós ficamos Muito felizes E tristes Ao mesmo tempo Porque nós passamos Uma semana Naquele lugar E ganhamos Uma pessoa Para Jesus E Aí No sábado Nós tínhamos Programado Com a igreja Da cidade De Estarmos lá E fazer um culto De De colheita Era um culto Para ser de colheita Só o que acontece Era uma comunidade Muito tradicional Quando nós chegamos Na comunidade A gente pensou Uma coisa na cidade Quando chegou na comunidade Era uma outra coisa Totalmente diferente Por quê? Porque é comunidade tradicional A gente não podia Falar de Jesus abertamente Que eles iam expulsar Nós de lá Se você não sabe Isso ainda tem ainda Então nós precisamos Falar de Jesus Camuflado Ajudando os eles Fazendo amizades E quando era no sábado Cinco horas da tarde Seis horas da tarde A gente ia fazer Um culto Da colheita E nós tínhamos Combinado com o pessoal Da cidade Se você não sabe O que é moto O tanto de moto Vá para o interior Que você já entendeu O que é moto Queridos E o pessoal Começaram a passar Para lá Aliás Deixa eu voltar um pouquinho Nós estávamos lá Eu fui conversar Com o presidente Da comunidade E pedir autorização Para ele Para a gente fazer Não era um culto Que ele não ia aceitar Um culto Nós íamos fazer Uma apresentação De teatro Lá na praça Essa praça É muito pequena Mas nós íamos fazer Uma apresentação De teatro E circo Porque a gente Ia cuspir fogo A gente ia Pegar Bambuleiros Um monte de coisa Era a forma Da gente tinha Para a gente Evangelizar eles E Nós Falamos com ele Tudinho Aí o que acontece Quando os irmãos Da cidade Foram chegando Perguntavam Onde é que vai ser O culto O pessoal Dão como é Que culto Não vai ter culto aqui E o pessoal Não vai ter um culto É um pessoal Da igreja da paz Que estão aqui Queridos Meu Deus do céu E haja moto Passar Onde é que vai ser O culto Onde é que vai ser O culto Onde vai ser O culto O presidente Da comunidade Foi se inchando Se inchando E disse Aqui nessa comunidade Não se realiza culto Se levantou E disse Que lá Não ia se realizar culto Só que O que aconteceu Nós passamos Uma semana Fazendo amizade Com as pessoas Fazemos amizade Com as pessoas E quando chega A hora de ligar O motor de energia Porque lá Não tinha energia elétrica Ainda Ele mandou um recado Para mim Dizendo que ele Não ia ligar O motor de energia Porque a gente Ia realizar um culto lá E Eu peguei Voltei Tive que ir lá Na casa dele Falar para ele Que eu não ia realizar Um culto Eu tinha prometido Para ele Que eu não ia realizar Um culto Eu tinha programado Com o pastor Da cidade Que no sábado Ele ia levar Uma palavra lá Mas quando ele chegasse Que naquela época Eu não tinha Comunicação Eu ia cancelar Eu ia ter que falar Eu ia falar com ele Meu amado Mudou o negócio O negócio é um pouquinho Diferente aqui E tal Mas o certo Querido É que ele bloqueou Tudo Porque os irmãos Passavam dizendo Que eu ia para o culto Que eu ia para o culto Que eu ia para o culto E eu peguei Assim Eu fiquei Meu Deus do céu E agora senhor A comunidade Já estava toda lá No lugar Para fazer o culto Fazer o culto não A gente ia fazer Só teatro Apresentar teatro E apresentar Jesus De forma de teatro Queridos Foi quando Eu sempre falo Que o meu temperamento Eu corto muito o cabelo Viu De vez em quando Estou no barbeiro Porque o meu cabelo Como já não tem muito Aqui em cima Se eu não cortar Fica um golboso Está crescendo só para cá Então eu vou no cabeleireiro direto E tem vezes Que eu estou no cabeleireiro E eu falo o seguinte Rapaz Corta mais um pouquinho Bem aqui Bem aqui E tal Ele disse Não rapaz Sinta bom E eu me calo Querido Não sei porque Não sei se você é assim Eu não Tem vezes que O meu temperamento Eu não estou falando De pecado Que eu não flerto Com o pecado Mas eu estou falando As vezes que A pessoa te fala um negócio Mas nesse momento lá Quando ele falou isso Sabe o Espírito do Senhor De ousadia Vem para dentro de mim E eu peguei Falei Tem alguém que pode me levar Lá na casa do homem E eu peguei Montei numa moto Não fui num carro lá Teve um irmão que tinha um carro E eu peguei Fui bater lá na casa Do presidente da comunidade Mas deixa eu te falar uma coisa Naquela hora O Senhor me deu Tanta ousadia Que eu não sei de onde Foi Deus literalmente Porque nessa hora O Espírito Santo Veio tão forte sobre mim E eu pontei Bem na cara dele Ele disse Olha Eu te falei Eu te falei Que aqui a gente Ia apresentar teatro De noite E tu vai liberar Tu vai liberar lá Porque eu te falei Que a gente ia apresentar teatro Não é um culto Eles vieram da cidade Eles entendiam Que era um culto Mas não é um culto não Nós vamos apresentar teatro Tem um monte de gente lá E nisso que eu estou conversando Com o presidente A comunidade chega atrás Os nossos amigos As pessoas que a gente Tinha feito amizade Chegaram atrás de nós E disseram Ei Tu é só presidente Da comunidade Ei É nós que mandamos Na comunidade Eles são nossos amigos Eles são nossos amigos E nesse momento Que a comunidade Começou a chegar a moto Começou a chegar a moto E o presidente ficou Tá bom Eu vou lá ligar o motor E ele pegou Foi lá ligar o motor E ficou lá assistindo ainda Uau Queridos Foi muito forte aquele dia Porque O Senhor Ele me deu a ousadia A ousadia que eu precisava O Senhor naquele dia Ele me fez Eu ir além das minhas forças Eu ir além daquilo que eu sonhava Daquilo que eu planejava E naquela noite Nós não fizemos apelo Porque nós não queríamos Arrumar problema Naquela noite Nós simplesmente fizemos Apresentação de teatro A Gisele Ela Várias vezes Quando a gente estava aqui Em São Luís Ela dizia Olha Tem um irmão Que toda vez Que eu vou É um irmão não Uma pessoa lá da comunidade Não era crente Ele disse que toda vez Que ele vai na cidade Ele vai lá na igreja Só saber notícia de mim Porque virou meu amigo Você tornou meu amigo Quer dizer Eu vou te falar uma coisa É Quando nós Saímos de lá Como a pessoa ganha pra Jesus Uma pessoa Aparentemente a gente saiu derrotado Daquele lugar Aparentemente A gente saiu derrotado Porque nós passamos uma semana Trabalhando naquele lugar E nós ganhamos uma pessoa Pra Jesus E algum tempo depois Eu comecei a ver Alguns relatórios lá Algum tempo depois Eu comecei a ver Alguns relatórios de lá Do que o Senhor Estava fazendo Naquela redondeza lá Porque nós ficamos Uma comunidade Mas nós Nós não ficávamos Exato Porque é uma comunidade Uma pertinho da outra Uma pertinho da outra E é uma região Uma região De ter muito lago lá E foi impressionante O que Deus fez Naquela comunidade Que eu quero te mostrar Agora aqui Você pode colocar A próxima foto lá Olha aí Uma pessoa Uma pessoa Que nós ganhamos pra Jesus Uma pessoa Querido Que nós ganhamos pra Jesus Tinha uma comunidade Perto Onde a igreja Já tava começando Com o Marcelo E a gente foi agregando Olha só esse batismo aqui Querido Isso é lindo demais Isso é lindo demais E talvez Você e eu Pensando naquilo Que a gente quer Pra nós mesmos Tentando projetar Aquilo Coisas que é Pra nós mesmos Lembre-se Que o seu propósito maior É glorificar O nome do Senhor O seu propósito maior É alcançar vidas O seu propósito maior É trazer o reino Dos céus Aqui pra terra